Vamos lá, mais uma, Miurin. Tem mais? Tem. O pobre de direita mandou 40 reais e disse 381. Além dos bitcoeiros e do teu curso, qual outro material sobre criptos é bom para adquirir independência monetária e financeira? O livro grátis, minhaonra.net, tem um curso no Hotmart, tem em todo lugar. Se você pegar o livro, tem mais de 400 referências. Tem um curso universitário ali. Tem mais de 200 horas de vídeo. Tem referência com uma porra. Vale a pena. Eu pego o livro lá. Tem, inclusive, o livro começa com um programa de estudos em bitcoin. A primeira coisa, inclusive, que eu recomendo o cara ler é o verbete da Wikipédia. Aquilo ali é bem explicativo e simples, né? Inclusive, você está sabendo, meu amigo 381, que o Carnu, o grande Carnu, está para fazer um material educativo de bitcoin. Olha, o cara é da primeira geração. Campeão. É da Pé de Pernambuco também, né? É. Bravo. E? Ele é de Pernambuco também, né? Quem? Acho que é. Marco Carnu. Marco Carnu. Não sei. Tu já ouviu falar... Bom, obviamente, tu já ouviu falar. O que é que tu acha do Pi? Tu ouviu falar dessa... É uma moeda que está chegando aí, tipo... Eu acho que é um pessoal de Harvard que... Não ouviu falar. O Pi, tipo, está em fase de mineração ainda, não foi para o mercado ainda. Nunca ouviu falar. Qual é o símbolo dela? Pi. Pi. O número irracional. Mas como é que se escreve isso? É P-H-I como é o... P-I. P-I. A letra grega é Pi. É, a letra grega Pi se escreve... Não, P-I. Aí é o Phi. P-H-I é o Pi. Picoi, é isso? Picoi? Picoi? É Picoi? É Picoi? É a moeda do outro. É Picoi. Rapaz, eu gostei do nome. Picoi, meu irmão. Toma Picoi para você. Vou mandar uns três Picoi para você aqui, não é isso? Inclusive... Se quiser, eu mando. Eu posso mandar uns três Picoi para tu aí, tá? Ele está avaliado em 40 dólares hoje em dia, tá ligado? Mas ele ainda não se torna. Eu acho que está 34, velho, velho. Hã? Eu acho que está 34. É, mas de qualquer forma, não tem como... Você só pode trocar por serviços. Tem uma rede legal de pessoas, galera. A galera fazendo arte, vendendo por piso. Eu estou vendo aqui o gráfico. Em abril, ele foi a 60 centavos, velho. É irrelevante o mercado, velho. O cara chega lá com 40 reais e derruba o negócio. É negociado. O cara com mil dólares faz uma diferença de 7% no valor da moeda, velho. Mas o Bitcoin começou assim também. Mas ninguém pode comprar ainda. É esse o negócio. Ninguém pode comprar nem vender. Ele não está aberto em nenhum. Ele ainda está nessa fase de... Ah, ele é negociado. Não é PPI, que é 34 dólares. Está dando o preço aí. Mas se você for tentar achar uma... Uma corretora ou alguma... Tem quatro corretoras centralizadas e duas defaults que negociam. HTX, BitMart, Bitcoin XT, SuperX, Onus e XT. Tem certeza? Tem. Tem? Então eu vou ter que achar essas aí para o cash out, meu... Mas é 98% é HTX o nome da corretora que negocia essa porra aqui. HTX? Deixa eu fazer uma recomendação bacana sobre... Ô, Renato, como é que eu faço se eu quiser comprar Bitcoin? Só o... Vai, meu lindo. Eu vou fazer uma recomendação bacana sobre isso que o Pobre do Direito falou. Tem um site que é muito bom. Eu não sei há quanto tempo ele não é atualizado, mas é um site em que eu li tudo o que estava lá. Que é o EndTheFund. EndTheFund.org. Cara, é um site, assim, incrível que ele aponta de todas as formas o que você precisa saber sobre o Bitcoin e algumas das figuras mais fodonas possíveis, o Nick Carter, o Lin Alden, o Rez Meckock, explicando, atacando o pessoal que estava atacando o Bitcoin na época e acabando com o FUD, acabando com os mitos em torno do Bitcoin. E eu acho muito interessante que ele está em inglês. E o que acontece, meu amigo, quando um site está em inglês, meu amigo Rasta? O que a gente faz para poder ler o EndTheFund? Você precisa fazer B-Way, certo? Se você não fizer B-Way, você não vai estar sabendo o que são as discussões que são travadas sobre esse assunto que, na maioria das vezes, elas são travadas na comunidade internacional. Ok? Cadê o B-Way na tela? Inclusive, traduza Bitcoin para a gente aqui. Como é Bitcoin em português, embaixador? Bit moeda. É, Bit moeda. Olha aí, ó, na tela para vocês. Olha só. Esse é o B-Way, meu amigo. Embaixador, como é... Cadê o embaixador? Sumiu o embaixador. Eu ia perguntar para ele como é que foi a vida dele antes de fazer B-Way, né? Estou te ouvindo, embaixador. Vai contando a sua vida antes de fazer B-Way nos Estados Unidos. A minha vida antes de fazer B-Way, meu amigo, eu tinha que limpar a neve na Harvard. Trabalhei em Harvard mais do que Ciro Gomes e Itaba Tamaral, entendeu? Eu tinha que tocar a rocha, entendeu? Aí eu descobri o B-Way, a minha vida começou a melhorar, tá entendendo? Tipo, em dois anos, eu já tinha sete filhos, entendeu? E já tinha... Uma esposa na garagem. Uma esposa na garagem, um fogão de 13 anos e, inclusive, meu primeiro carro. Exatamente. Olha, galera, esse aí é a B-Way, né? Você está assistindo aqui o Manhasta Connection? Só existe por causa dessa bodega aí, que patrocina a gente, dá uma forcinha. Então, se você quiser aprender inglês, melhorar a sua vida, deixar de ser uma pré-A com botulismo, por favor, compre a B-Way. Tem diversos cursos, vários tipos, não sei o que lá. Vamos fazer B-Way. Ai do B-Way, João do B-Way, Mauzinha do B-Way, Miurinho do B-Way e Malbora do B-Way. E o Carlos Carneiro, o falecido Carlos Carneiro também did B-Way, né? Ele, na verdade, saiu do programa porque ele estava se dedicando às aulas do B-Way. Exatamente. Vamos falar a verdade. A verdade é essa, ele não queria mais fazer B-Way com a gente. Então, terminando aqui de falar sobre o B-Way, vou fazer só mais um convite. Vocês têm que ajudar a gente no clube de membros, hein? A gente precisa de mais gente no clube de membros. Está crescendo, está ficando bom. A gente vai lançar um programinha em breve aí. Estamos fazendo site, estamos fazendo lojinha, fazendo de tudo para deixar vocês felizes, beleza? Então, vamos entrar no nosso grupinho, tá? Valeu, vamos continuar então. É, você me perguntou como é que compra Bitcoin. Eu vou lhe dar três ou quatro alternativas. Você está vendo aqui R3838? Se você entrar no X e abrir uma conta agora na Bybit, usando o link lá, eles te dão 40 dólares de cashback. Se você clicar lá na bio, vai ter um link para a BIPA. Se você usar esse link, eles vão lhe dar 100 reais de cashback. Ali tem uma lista de uma caralhada de empresas que vai ficar lhe dando trocado, lhe dando dinheiro para você abrir conta. Você está com o celular agora, Malfácio, aí? Eu estou, querido. Aqui, ó. Instale aí o Wallet of Satoshi. Você entende isso que eu falei? W-A-L-L-E-T of Satoshi. Só os meus amigos. S-A-T-O-S-H? Isso, você vai demorar uns 10 a 20 segundos para instalar. Você vai me dizer seu endereço e eu vou lhe mandar Bitcoin aqui agora. Você quer? App Store? Claro. Pronto. Só não vai se resolver dificuldades se sua loja for dos Estados Unidos. Se for de qualquer outro país do mundo, você consegue... Eu moro aqui em Illinois. Você vai ter que procurar um... Como é que chama? Você vai ter que procurar outra carteira. Tem dezenas de carteiras, inclusive, que aceitam Lightning. Essa especificamente, por questões regulatórias, né? Que eles estão prendendo gente para caralho no mundo inteiro. Prefere nem abrir nos Estados Unidos. Se eu um dia fizer uma empresa, eu também não vou nem abrir meu site para IP americano. Estou me sentindo desprivilegiada. O que é que eu faço agora? É foda comprar... A gente também não abre nos Estados Unidos, não. Porque você é um escravo muito preferencial. A Binance também não funciona aqui. Aí tem a Binance.us. Aí dependendo do Estado, não funciona. Nova York não funciona. Eu acredito firmemente, Rasta, que até 2033, o governo americano vai fazer igual com o Bitcoin, como fez com ouro em 1933. Ele vai desapropriar legalmente o ouro. O Bitcoin, como fez com ouro. E no dia seguinte, o Bitcoin vai valer 10 a 20 vezes mais. Em coisa de menos de um ano, bicho. Como é que eles fazem para desapropriar o Bitcoin? Não cabe no soldado. O dono da Kraken e o dono da Coinbase vai para a cadeia por causa do Bitcoin e dos outros? Peraí, então não é para eu passar, não é para eu fazer nada? Eu estava aqui esperando o meu... Ficar rica. O Bitcoin eu já fui, minha filha. Eu não posso fazer nada. 3, 8, então depois eu vou te chamar, vai me ajudar. Aí você vai ter que baixar a conta na Coinbase, na Kraken, nessas corretoras reguladas aí. Eu tenho Coinbase. Aí nos Estados Unidos é foda. Você tem que ver que estado que você mora, que é que tem bit license aí, não é isso ou não? Aí tem Bitcoin. Acho que Coinbase é os Estados Unidos inteiro, não é isso ou não? Coinbase tem. Coinbase tem, blockchain também. E a própria PayPal. A própria PayPal também tem. Não, aqui no Brasil, bicho, Nubank e mercado pago, você compra o Bitcoin. Nubank também tem. Estão prometendo que vai sacar, né? Então, fala de novo, passo a passo, para o pessoal que está assistindo a gente. O que é que eles têm que fazer? Entrar no 3, 8, no X. Fala de novo. No meu perfil, ou no X, ou no negócio, vai lá na link da Bill, que tem uma lista. Tem livro grátis, livro ditado, tutorial grátis, tutorial pago, com a orientação. Aí vai ter lá, essa empresa lhe dá 50 reais, essa empresa lhe dá 100 reais. Tem um montão ali de links, tem uns 15 links aqui. Quer ganhar dinheiro fácil? Entra então no arroba 3, 8, no X e segue as instruções. Não é dinheiro fácil, não. Não é dinheiro fácil e não é ganhar. Você está sendo remunerado por um risco, não é isso? Você está tendo um risco de abrir conta na corretora e tal, dar seu KSI. As coisas baratas na vida são pagas em moeda. Eles querem a coisa cara, eles querem você, seu CPF, aumentar o valuation deles, aumentando a base de usuários, não é isso? Sim. Salve, Daniel. Eu faço, eu digo, eu dou meus dados e isso tem um valor, né? Então eu ganho alguma coisa. Em base de usuário é valuation para eles, né? O PayPal, inclusive, bombou pagando. Eu abri conta a primeira vez na Fox Beach porque eles deram um cashback de 30 contos. Sim. Eu também abri conta no PNC, que é o banco daqui. Tem um banco aqui que chama PNC e eu chamo carinhosamente de Paulo. O que eu deixo de ser verdade, né? E eles davam cashback de 200 dólares e foi por isso que a gente escolheu ir para lá. Pois é. E uma alternativa que muitas pessoas preferem, o cara que não se sente, como é que chama? São os eventos pessoais que eu vou fazer agora dia 31 aí em Orlando e dia 15 de setembro em São Paulo. Sim, tu podia falar um pouco desses eventos para a galera? A galera que tem alguém aí que mora aqui nos Estados Unidos? Tipo, vai ter aí a oportunidade de ir no evento. Onde é que vai ser? Tem pessoas postando aí, eu quero carneiro, não sei o que lá, porque já tem um cara que vai matar um carneiro, fazer um churrasco, sei lá o que. É o nosso jornalista. Tem um jornalista que era um fantoche de carneiro, tá ligado? Ele pediu demissão. Aí o pessoal sente falta dele. Mas vai. Calma aí. Calma aí, eu te pergunto. A Ananda Comasni, com o Maraswarmi, mandou 40 reais e disse Por que o Bitcoin é uma das marcas daquilo que René Guenon chamou de Kaliuga? Ou como definiu o pastor Rodrigo Silva, uma das marcas do apocalipse? Será que é? Tem, inclusive, muita gente que estuda isso aprofundadamente, né? Tem Bitcoeiro do Manto, Jaraguá, vários caras aí que tem livros, inclusive, né? Tem God for Bitcoin, né? Que se é escrito por várias autoridades religiosas e tal. Tem muita gente que acredita que o Bitcoin, ele tem um papel no apocalipse. Mas eu, novamente, repito que o meu papel é de Jó. Se o mundo acabar daqui a cinco minutos ou daqui a cinco anos, pra mim, tanto faz. Eu tenho que obedecer e acabou, né? Não ficar prevendo o futuro, né? Sim. Essa, inclusive, é uma das coisas que tem mais claro na Bíblia, assim, né? Tipo, quando os apóstolos perguntam pra Jesus quando é que essas coisas se concretizarão, ele diz, não vos é dado saber, né? Pois é. Nosso papel aqui é obedecer, porra. É obedecer. Nosso papel é financiar aborto e castração de crianças e lagostas do STF? Não. Se Bolsonaro, em vez de devolver os 17 milhões à Lula, tivesse comprado o Bitcoin no início do ano passado, ele teria quanto de Bitcoin? Teria sido bloqueado os bitcoins dele? Bolsonaro estaria com 70 milhões de bitcoins agora, não é isso? Uhum. Hein? E não teria financiado o chefe dele, né? O Lula, não? Sim, sim.